Imagine uma fazenda onde a natureza é usada para ajudar a natureza. Onde o controle natural de pragas é feito por falcões como o copper. E os fazendeiros conhecem as plantas tão bem, que sabem a hora exata de colher para otimizar seus nutrientes. Imagine uma empresa de suplementos que usa todas as partes de cada planta. Extraindo os fitonutrientes essenciais para você e usando o restante das plantas para revitalizar o solo das fazendas. Imagine uma equipe de engenheiros tão obcecada pela excelência dos produtos a ponto de realizar mais de 500 mil testes de qualidade por ano nos suplementos. Ou ainda mais de 30 mil testes de embalagem sob condições extremas. Para garantir que o seu suplemento vai permanecer puro, seguro e eficaz da nossa porta até chegar à sua casa. Imagine uma vida colorida com o poder dos fitonutrientes cuidadosamente tratados em cada passo do caminho. Porque na Nutrilite acreditamos que para ter suplementos rastreáveis de verdade, você precisa ir além do rótulo. Essas são as pessoas reais que dão vida a um mundo que você não precisa imaginar. Este é o mundo real da rastreabilidade Nutrilite. E aí E aí Tchau.